Fala galera, te amo mais um vídeo aqui E hoje Não vai rolar Hoje na mão de tapo de armar Meu amigo que tá gravando, dá um e aí Venha Fica Fica Me dá a câmera aí Eu vou lá Xame pra cá, xame pra cá Será que eu vi que não faze hoje? Deixe o meu simsão Me devolveu o simsão E então eu vou lá Dá o simsão lá Dá o simsão lá Dá o simsão Que a simsão é que eu acho Olha o seu telefone caiu Não caiu Eu vou seguir daqui Eu vou lá Eu vou lá Contagem regressiva de explosão Não vai subir Vai ficar aí embaixo Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Sobe pra cá Tiago Sobe pra cá Tiago Sobe pra cá Continua mais Continua mais Continua mais Continua mais Puxa o pé dele Puxa o pé dele Não, não. Caraca. Ô, João Marcos, pega o meu chinelo também, viu? Espera aí. Espera aí, dá pausa aí, dá pausa. Como é? Não tem como dar pausa, não? Eu não fui pegar nada do lugar, ok? Achei meu chinelo já. Tava aqui. Vai, 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 vai. Não, espera, só vem cá, vem cá. Vai, vai. Você tá gostando? O garço, sempre se vai me perguntar o que é que eu come o Barro, se eu quer ver o osso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem cá, João Marcos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, quando eu for te irritar, quando eu for te irritar, peraí, 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 quando eu for te irritar, você dá umas porradas na cara dele, né? Vai logo, Thiago. Lu, já deu meia hora de vídeo já? Tô. Vamos lá, Thiago, ela correu. Não sou dele, não sou, é depois, tem que cortar. Ainda, depois tem que editar, porque não tem como parar o celular dele, não tem que não ter aquela função de pausar o vídeo, não, aí, aí. E essa pança de leão aí? Ô, sou, não vai pra aí, pai, não, não vai aí, vai aí, não. Meu chinelo não, João Marcos. Vem pra cá, ô, Thiago. Vai, meu bom, então, vem cá, vem cá. Vai. Vai, vai. 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 Vem cá! Ó, a veste, olha aí, abre a mão. Não, não, não. Putz... Não, não, não. Não, não, não. Valeu! Eu acho que o vídeo mudou de irritando o João Marcos pra espantando o Thiago. Olha, Marcos, tá mexendo aqui, ó. Ele vai ser tão bem. Não, não. Não vai ser mais. Boa dia, não. Não vai ser mais, não. Ei, Marcos! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Vem cá, Marcos! Vem cá, Marcos! Vem cá! Vem cá. Vem cá, Marcos! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Marcos! Vem cá, Marcos! Não é? Cré, Tiago, rato mijou, você vai passar na cabeça dele, entendeu? Rato não ia aqui não. Só passa. Vem lá, vem aqui. Vem lá. Vem lá, vem aqui. Vem lá, vem aqui. Vem lá, vem aqui. Vem lá, vem aqui, não tem que eu garar. Vai, 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 vai. Vem lá, Rafa, Tiago, que eu quero dar água. Já não. Eu te amo. É mentira, não é? Eu te amo. É, bebe, é mentira. É mentira. Vem aqui. Para, para. Para o vídeo. Para o vídeo. Não, 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 para. Não, 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 para. Não, não, para, não. Não, para, acaba o vídeo, vamos dar tchau, vamos dar tchau. Ó. Que bom, que bom, ela não tá indo. É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? É o Marcos, é o Marcos. Sai dele, sai dele. Você é doido. Você é doido. Que bom pra que tá... Tchau, galera.